Porque no Barretão nóis tá moiado O que é que nóis faz se não tem o wi-fi pra falar com as garotas Tá moiado demais e o 3G que não vai, eu aqui só dando sopa Desse jeito não fico sabendo, que tá acontecendo, não dá nem pra se divertir O povo numa febura lascada, só dando inverno